A sociedade secreta mais antiga da história, a franco-maçonaria, ao longo dos séculos foi acusada de conspirar para dominar o mundo, de incitar sangrentas revoluções na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, de adorar o demônio e de roubar os tesouros do rei Salomão para financiar suas tramas diabólicas. Os franco-maçons afirmam ser apenas uma fraternidade com fins cívicos, unida por segredos e por rituais complexos, mas inofensivos. Mas qual a verdade por trás da franco-maçonaria? Quais são seus segredos? E por que, no que diz respeito a essa irmandade, os fatos são mais estranhos do que a ficção? Os mistérios da maçonaria, as origens. Por trás de toda a porta fechada há um mistério. Para os franco-maçons, a história começa num templo sagrado mil anos antes de Cristo, com Hiram Abif, um personagem fundamental para a franco-maçonaria conhecido como o Filho da Viúva. O templo abrigaria as tábuas contendo os dez mandamentos, e seria a morada de Deus. Segundo a lenda maçônica, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos. Diariamente, ao meio-dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os três trabalhadores o esperaram nas três portas do templo. Quando Hiram se aproximou da porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que, quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. A palavra é dada em reconhecimento do alcançamento. Quando um maçã se proveu como um aprentista e como um técnico técnico, ele se reconheceu por ser dada a palavra de um maçã. Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à porta sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a porta oeste. Ouviu a mesma exigência, mais uma vez recusou e recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou, quem ajudará o filho da viúva? Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram Abiff se tornou o maior herói dos maçons. Hiram Abiff representa o freemason. Que é, o builder que é free, que tem uma consciência livre. E, você sabe, a liberdade de religião, a liberdade de speech, a liberdade de movimento. Você sabe, todas essas libertades que nós cherchemos hoje. Então, você é um builder e um livre. E você é sempre, sempre atacado por três grandes inimigos. Ignorance, fanaticismo e tyranny. Exceto na Bíblia, há poucos indícios de que Hiram Abiff, ou o Templo de Salomão, realmente existiram. Mas todas as 15 mil lojas maçônicas espalhadas pelo mundo foram construídas segundo a descrição bíblica do Templo de Salomão. Os maçons usam trajes rituais simbolicamente ligados ao Templo. E na câmara mais secreta da loja, reencenam o assassinato de Hiram Abiff. Vamos assistir a uma reconstituição de um ritual de iniciação maçom. O conteúdo exato da cerimônia permanece secreto. Mas The History Channel recriou a cena com a ajuda de ex-maçons e também de atuais membros da Ordem. O candidato jura solenemente nunca revelar o que se pode fazer. E o candidato passa nessa sala, sob pena de morte. Depois, fazendo o papel de Hiram, ele recebe três golpes simbólicos e finge morrer. Duas vezes os maçons tentam reanimá-lo, mas em vão. Na terceira, eles conseguem. E o candidato se ergue renascendo como maçom. É para ensinar a maçom a importância da imitabilidade da sua alma. E, em soo, a maçom deve não apenas se torne para desenvolver-se físicamente e intelectualmente, mas também espiritualmente e esotericamente. É tudo alegorical. E isso é o que as pessoas nunca vão entender. É realmente um segredo individual. Não há segredo para a fraternidade e para a freemasonry. É um segredo individual que está escondendo dentro de cada maçom. E isso é de grande importância para a maçom. Hoje, há cerca de 3 milhões de maçons espalhados pelo mundo todo, formando a mais antiga sociedade secreta da história. Muitos são homens cultos, líderes civis, membros influentes de suas coletividades. Alguns dos homens mais poderosos do mundo já foram maçons. Winston Churchill, Henry Ford, Duke Ellington, Voltaire, Mozart, todos foram maçons. E nos Estados Unidos, 9 signatários da Declaração da Independência, George Washington e 13 outros presidentes americanos, eram maçons. Tal concentração de poder dentro de uma sociedade secreta levou a sinistras teorias de conspiração. Right from the beginning, right from the time Freemasonry becomes a fraternidade, there's nervousness about an order which is not only secret, but talks about being secret. Are these guys taking over the country? Do they have their own secret plot or something? There are many anti-Masonic conspiracy theories that we are the secret controllers of government and industry worldwide. There's also a theory out there that the secret inner circle of Freemasonry worships Satan. Didn't you know that it was a Jewish Masonic imperialist conspiracy that killed Lady Di? You find that on the Internet. When you tell them that it just doesn't happen, they just simply say, well, you don't know yet, you're not high enough. I guess the best case you could make that the Masons are dangerous and sinister is that we've been around for centuries, located everywhere, that men of power and import have belonged to us, and we meet privately. However, I'd like to add, if we can't agree on whether to serve ham sandwiches or tuna sandwiches after the meeting, how can we possibly agree to take over the world? Os maçons, porém, geraram medo e desconfiança desde que surgiram séculos atrás, quando a Europa estava mergulhada na Idade Média, e os pedreiros livres, com suas técnicas, ergueram as grandes catedrais, preparando o terreno para uma sociedade secreta. A franco-maçonaria nasceu com os primeiros maçons livres, pedreiros que construíram as grandes catedrais do norte da Europa. Na Idade Média, esses operários incultos sabiam o segredo de transformar simples pedras em Palácios Majestosos. I think that building in stone has always been considered to be something akin to God. Major buildings tended to be temples and cathedrals, and the skills and knowledge to build them stemmed from geometry which itself stemmed from astronomy. And astronomy was the heavens, where the stars are, where the gods, or God, is. And there was this thread of godliness. Graças a essas técnicas quase mágicas, os pedreiros conquistaram um lugar privilegiado na Europa medieval. Eram livres para cruzar fronteiras e viajar para onde houvesse trabalho. Devido ao direito de ir e vir, raro na época, eram conhecidos como pedreiros livres. Quando chegava a uma obra, o novato passava por um teste. Apertava a mão do mestre para provar seu posto na categoria. A cada nível hierárquico, de aprendiz, artesão ou mestre, correspondia um aperto de mão secreto. A sociedade dos franco-maçons viria a adotar o aperto de mão dos pedreiros. No século XIX, um livro supostamente desvendou esses gestos. O aprendiz aperta a mão do mestre, pressionando o polegar sobre a primeira junta dos dedos. O aperto de mão do artífice parece comum, mas ele pressiona o polegar sobre o espaço entre a primeira e a segunda juntas. No aperto de mão do mestre, ele toma a mão direita de seu colega, entrelaçando o polegar com o dele. Esse aperto também é chamado de pata de leão. Os apertos de mão foram criados nas associações dos pedreiros, precursoras medievais dos sindicatos. As relações na associação eram democráticas. Todos os maçons, do mais rico mestre ao mais humilde aprendiz, dirigiam-se aos outros como irmãos. Os maçons representam essa tradição de igualdade com a playna, um símbolo dos pedreiros medievais. O nivel é que lembra os maçons, que existem pessoas diferentes culturas, diferentes backgroundos, diferentes profissões, e, no Lodém, todos os maçons se assaltam no nível. É onde é que vem o é, em inglês, ou o nível com o nível com o nível. É que vem do mestre ensinamento do União. Você termina no nível. E não importa o quão grande você é ou o quão insignificante você é, todos vão ao mesmo lugar. Você vai para a gravação. As ferramentas simples dos pedreiros medievais davam-lhes um poder além da compreensão deles. Essa janela de pedra da abadia de Jedburgh, na Escócia, foi feita sem fórmulas nem equações, criada apenas com o compasso do mestre de obras. Os pedreiros medievais preferiam certas medidas, como a proporção que hoje chamamos de 1,414 para 1. Essa é a relação da extensão da abadia com a extensão de sua nave central. A proporção não era só agradável ao olhar. Era considerada sagrada e criava uma conexão mística com o poder divino. A geometria não era apenas um ramo da matemática, e sim uma via de acesso ao plano superior. Hoje, essa combinação de matemática e misticismo se perpetua na franco-maçonaria. Eu acho que o coração de freemasonry é essa mistura de mistura de dois diferentes visões do mundo. Em um lado, você tem a visão de que o mundo é complicado, é misterioso, que as pessoas no passado conhecem coisas que não conhecem hoje. Na outra parte, você tem outra visão do mundo, que é simples, que é baseada em direitos, e que é, essencialmente, matemático. E o que a freemasonry faz, é que ela toma esses dois visões, que agora, na nossa cultura, se tornaram separados, e mantêm-os juntos. A mistura de ciência, misticismo e democracia criada pelos pedreiros medievais foi irresistível a um novo grupo de pensadores radicais que emergiam na Europa. Os cientistas e filósofos do iluminismo. No século XVIII, esses intelectuais bem-nascidos se apostariam da associação de pedreiros e criariam uma força que mudaria o mundo. A franco-maçonaria surgiu a partir da Associação dos Maçons, ou pedreiros medievais, no século XVII. Os detalhes dessa estranha transformação continuam um mistério. O que aconteceu foi o surgimento de uma revolução política e filosófica conhecida como iluminismo. Na Inglaterra, homens como Isaac Newton trocaram os dogmas da igreja pelo raciocínio científico como modo de entender o mundo. A franco-maçonaria é baseada neste período em que a ciência se tornou o centro da cultura aprendida. O centro da ciência neste período é a sociedade real. E, no século XVIII, foi dirigido pelo Sr. Isaac Newton. Usando apenas matemática e observação, Newton construiu um sistema de leis racionais que explicava o funcionamento do mundo natural sem a intervenção direta de Deus. Mas, para Newton, as leis da gravidade e do movimento não conseguiam explicar tudo. Newton também era alquimista e buscava o processo químico que levaria à pedra filosofal, um elemento mágico capaz de curar doenças, consolar a alma, prolongar a vida e transformar metais simples em ouro. Tornou-se obcecado com a descrição bíblica do templo de Salomão e achava que sua planta continha sabedoria antiga e, quem sabe, a receita para chegar à pedra filosofal. Mesmo que a maioria disso é teológico e fantástico, na minha opinião, a maioria disso é ciência também, muito anciana ciência. Então, há um período na história antiga em que os dois se tornam juntas, onde a ciência e a teologia eram duas partes da mesma coisa. Newton criou diagramas detalhados do templo de Salomão, reconstruiu sua geometria, fez previsões do futuro, interpretando suas dimensões, mas não conseguiu encontrar a pedra filosofal. As ideias iluministas exerceram um enorme impacto sobre a política. O parlamento executou o rei Carlos I em 1649 por tirania, fundou uma efêmera república e depois uma monarquia com poderes limitados. O rei Luís XIV e outros monarcas absolutistas da Europa corriam perigo. Por toda a Europa, a polícia reprimiu as ideias iluministas e a igreja começou a se preocupar com essa nova e poderosa ameaça. Se você fosse uma pessoa da ciência, se você fosse uma pessoa que favoreceu a tolerância liberal e humanística, a separação da igreja e do Estado, você teve o risco de estar no outro lado de uma inquisição política ou religiosa. Nós precisamos lembrar que nos tempos medievais, as pessoas não tinham nem os seus corpos. Para evitar a perseguição, esses homens de mentalidade moderna procuraram lugares seguros para se reunir, como a Associação dos Pedreiros Livres, cujos valores e práticas democráticas pareciam refletir os ideais iluministas. E os nobres maçons conferiram um novo prestígio aos pedreiros. Com o tempo, os cavalheiros tomaram o lugar dos pedreiros. E em janeiro de 1717, num pub londrino, um amigo de Isaac Newton, Jean Desaglier e outros maçons, fundaram a primeira grande loja, nome dos galpões, nas construções medievais onde os pedreiros faziam as refeições. Uma das principais regras da franco-maçonaria era a tolerância religiosa, uma ideia radical para a época. Os maçons elegiam seus líderes democraticamente, uma prática que logo teria grande repercussão. Os maçons ampliaram a lenda de Hiram Abif, o construtor bíblico, e criaram uma extensa linguagem de símbolos com o fim de aperfeiçoar o caráter individual e melhorar a sociedade. There are so many symbols in pre-masonry that it's difficult to say which are the most important. The square reminds me to square my actions by the square of virtue. The compasses tells me that I should circumscribe my passions. The letter G stands for geometry, which was in the center of the mason's life, or God, who is in the center of the pre-mason's life. The letter G refers to the supreme being, the grand architect of the universe. And we use that term to emphasize freedom of religion, because people can define that supreme being anywhere they want. A Igreja Católica condenou a maçonaria desde o início. Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu a primeira bula papal, das muitas que se seguiriam atacando os franco-maçons. A sociedade secreta chamada franco-maçonaria é depravada e pervertida. Representa um grande perigo para a alma dos fiéis. Assim, ordenamos que nenhum católico jamais ouse integrar, divulgar ou apoiar a franco-maçonaria sob pena de excomunhão. Logo, as revoluções democráticas varreriam a ordem. E a sociedade secreta dos franco-maçons estaria no centro do movimento. Benjamin Franklin was at the center of the diplomatic movement of the American Revolution. He belongs to a maçonic lodge in France, to the lodge of the Nine Sisters. In fact, Benjamin Franklin escorts Voltaire, the greatest enlightenment figure of France. he escorts them into the lodge at a special meeting. So here you have two of the key figures of the enlightenment and where do they meet in the Masonic Lodge. Segundo a história da franco-maçonaria, essa sociedade secreta remonta à associação dos pedreiros medievais. Mas as verdadeiras raízes da ordem seriam muito mais remotas e estariam ligadas à lenda dos cavaleiros brancos das cruzadas, os cavaleiros templários. assim como os franco-maçons, os cavaleiros templários exercem fascínio há séculos. Como os soldados especiais do Papa, eles mataram milhares de infiéis, a maioria deles muçulmanos, durante as cruzadas e conquistaram grande riqueza e poder na Europa medieval. Mas no início eram um pequeno grupo de nove franceses que viajaram para a Terra Santa em 1118 para proteger os peregrinos cristãos. em Jerusalém, abrigaram-se na mesquita de Al-Aqsa, o marco zero para os maçons. A mesquita erguia-se diretamente sobre as ruínas dos templos judeus que a precederam, inclusive, segundo a lenda, sobre o grande ícone da franco-maçonaria, o Templo de Salomão. Quanto a isso, os historiadores concordam. Mas desde a Idade Média, lendas sustentam que os templários escolheram esses estábulos para escavar tesouros escondidos. O ouro de Salomão, riquezas saqueadas da Roma Antiga, o Santo Graal e talvez os segredos dos essênios, uma antiga seita judaica cujos estranhos rituais ensinavam o homem a se comunicar diretamente com Deus, como fizera o rei Salomão. Para o escritor maçom Christopher Knight, os documentos essênios escritos pelos autores dos manuscritos do Mar Morto eram o tesouro que eles procuravam. caçadores de tesouros ou não, os templários voltaram para a Europa em 1127 e receberam o patrocínio da igreja. logo se tornaram mais numerosos, com 1.200 cavaleiros e mais de 20 mil empregados. Diversificavam seus serviços, inventando formas primitivas de operações e títulos bancários. Uma geração depois, eram uma poderosa força internacional. curiosamente, as regras dos templários estipulavam que só podiam se encontrar à noite. segundo o Christopher Knight, os templários devem ter aprendido esses rituais nos manuscritos que descobriram sobre o templo. Esses rituais foram a base para o renascimento de uma antiga religião que formava um elo secreto entre os templários, um elo que logo seria herdado pelos franco-maçons. Os templários deram início a um grande programa de construções, empregando pedreiros livres para erguer a Catedral de Chartres, a Catedral de Notre-Dame e muitas outras em toda a Europa. As famílias templários tinham que trazer os templários e transformar essas pessoas em, talvez, algo de nível de templários. Eles tinham que dar um ritual para que eles sejam dedicados à secreção também. Os rituais dos templários continuariam vivos hoje nos rituais da franco-maçonaria, mas seu significado se perdeu no tempo. Há uma razão para que a Freemasonry criou essa aura de secreção. isso é por causa dos rituais que eles conduzem. Eles não sabem por que eles conduzem. Então, se você está aberto com alguém e dizer, sim, eu fui para esse ritual e eu tive um tránsito de leite que se tornei e eu tive o meu chão fora de aqui e eu estava blind-folding e um noose ramo na neca e um chão para o meu chão. Oh, certo, isso é bem estranho. Por que você fez isso? Eu não sei. Você vai ser um ful. Então, você pretende o poder dos Templários não durou muito na Europa Medieval. Em 1307, o rei da França, cobiçando a fortuna dos Templários, mandou que fossem esmagados num só dia. It was early in the morning at dawn that the frightening knock on the door came. Suddenly, the stampede began. The initial shock became um, a shock wave across all of Europe. É como every single company director Essa ordem despertou minha ira devido à maldade de seus filhos. Eles cometeram o imperdoável pecado. O Papa Clemente V, aliado do rei, condenou os cavaleiros templários. Eles foram encarados com blasfêmia, heresia, espirando na cruz. Eles foram acusados, possivelmente, de worshipar um cachorro ou uma cabeça que se torna, algo que, de fato, se chama Baphomet. O significado exato do ídolo Baphomet permanece um mistério. A palavra pode se referir a Maomé, ou às palavras gregas Baph e Metis, o batismo da sabedoria. Ao longo dos séculos, Baphomet tornou-se um personagem poderoso em práticas satânicas. Em 1312, após cinco anos de julgamentos e execuções públicas, o Papa extinguiu os cavaleiros templários com um decreto. A ordem desapareceu na história, mas será mesmo? Not all of the Templars were rounded up, or perhaps could have been, because there were so many thousands of them. The Templars went underground all over Europe, and they did, as a matter of fact, create other offshoot secret societies, and tried to keep some of their traditions alive. Some say that some of them went and infiltrated the Mason guilds, so they could travel freely. Para Christopher Knight, os cavaleiros templários levaram seus conhecimentos secretos e seus manuscritos sagrados para a capela Roslyn, na Escócia. A Masonic Ritual describes how King Solomon met with his leading priests in a chamber underneath King Solomon's temple. Now, Roslyn has exactly that, and Masonic Ritual describes exactly that. Can't be coincidence. A misteriosa capela Roslyn, perto de Edimburgo, é o foco de uma controvertida teoria, que vê os maçons como os descendentes modernos dos cavaleiros templários medievais, e de uma antiga seita religiosa. A Roslyn é muito importante. A capela de Roslyn é cheia de complexos entalhes e esculturas. As abundantes imagens, às vezes, são tão obscuras que ninguém sabe ao certo qual era o propósito da capela. A capela nasceu de um projeto de William St. Clair, nobre do século XV e patrono da Associação Local de Pedreiros. E segundo uma inscrição feita em seu túmulo muito depois de sua morte, um cavaleiro templário. Mas essa afirmação nunca foi provada. Nós temos não documentada de evidência de que William St. Clair nunca era um templário templário. A supression da ordem templária foi em 1312, mas a Roslyn não foi começada até 1446, bem além desse tempo. Os templários construíram a capela Roslyn? A resposta é definitiva não. Mas é verdade que os templários tinham uma fortaleza perto de Roslyn e tentaram sobreviver como uma sociedade secreta. Hoje, milhares viajam para Roslyn todos os anos, depois que a capela foi cenário do best-seller O Código da Vinci. E os prestativos funcionários apontam possíveis conexões com os templários. Segundo Christopher Knight, toda a capela foi uma recriação. do templo de Salomão. Um sinal para os templários oprimidos no mundo todo de que a seita voltaria a se erguer. Ele aponta para uma parede inacabada da capela, que seria uma cópia do Muro das Lamentações em Israel. Para ele, o prédio em si teria como base o que substituiu o templo de Salomão, o templo de Herodes. A ligação da maçonaria com Roslyn começou com o templo de Salomão. Palco de uma lenda central para a Ordem. A de Hiram Abiv, o construtor assassinado por aprendizes invejosos. Em Roslyn, um mito correspondente cerca o espetacular e estranho Pilar do Aprendiz. É pensado que William Sinclair tinha ido para Rome e visto um pilar que ele achou tão exquisito, que ele queria ter replicado em seu chapa. Então, ele chegou ao seu mestre, e disse, eu vi um pilar, e eu gostaria de você construir para mim. O mestre sentiu que era tão responsabilidade que ele tinha que ir para Rome para ver o original antes de construir. E durante esse momento, um dos aprentizes tinha um sonho. E nesse sonho, ele foi contado como construir o pilar, e ele também viu se completar. E William Sinclair, fearing that his master mason may never return from Rome, authorize the apprentice to do it. And this is what he produced. The master mason did return. And on his arrival, when he saw the beautiful pilar, clearly enraged with envy, he gave him a smash across the forehead with a mallet killing him instantly. O aprendiz morreu com o mesmo tipo de golpe que matou Hiram Abiff. All of the other apprentices then turned on the master mason and kills him on the spot. So, the other apprentices decided that this story shouldn't be forgotten. So, they carved faces from the story on the interior of the chapel. That's actually the face of the apprentice. You can see that there is actually a big gash on the upper right-hand side of his forehead, where the fatal mallet struck. Bem em frente está o rosto do mestre de obras, desgastado pelo tempo. Who, rather ironically, will be forced forever to look diagonally across the chapel at the apprentice pillar. Outros entalhes podem se referir aos franco-maçons. As posturas estranhas das figuras correspondem exatamente à posição em que fica o candidato no ritual maçom de iniciação. E não é só isso. Perhaps the most single important item is a little carving that stems about that high, which shows a candidate being initiated, one would say, into Freemasonry. But, of course, this is long before Freemasonry. There's a noose around the person's neck, which is part of the requirement for the first degree in Freemasonry. And it's been held by someone who appears to be a Templar, with the Templar cross on his chest and the beard. And the points of convergence between the modern ritual of the first degree and this are so many that statistically it's impossible for it not to be directly connected in some way. Outros estudiosos discordam dessa teoria. Segundo eles, Roslyn é um amálgama de lendas cristãs e celtas, entre outras. William St. Clair tentou preservar uma tradição ameaçada. Sir William foresaw the possible danger that certain belief systems or thoughts or images that had been previously burned in many inquisitional book burnings through the Middle Ages, might not get preserved for posterity. So, Roslyn is a Bible or a book in stone. Esses entalhes estão entre os maiores mistérios de Roslyn. São grãos de milho que só existiam no Novo Mundo, mas Colombo só descobriria a América 50 anos depois. Segundo uma lenda antiga, o avô de William St. Clair, Sir Henry, foi um cavaleiro templário que liderou uma expedição até o Novo Mundo e na volta trouxe o milho que seu neto celebrou nos entalhes. A planta era um trevo norte-americano. Indícios da presença dos templários na América do Norte são circunstanciais e, por enquanto, descartadas pelos estudiosos. Mas os ideais dos templários herdados pelos franco-maçons sobrevivem nos Estados Unidos. I think it's reasonable to suggest that the United States of America is, in part, at least, the triumph of Freemasonry. The ideals of equality and openness of thinking that were inside this early Jewish priesthood, they used those Masonic ideals to create this new utopia where everybody would be free, the land of the free. Os maçons Benjamin Franklin, George Washington, Paul Revere e outros teriam um papel crucial na Revolução Americana. Tão crucial que despertaram a suspeita de que a própria nação seria uma imensa conspiração maçônica. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é costume? to kindes tiver